Hoje é sexta-feira, hoje tem música no SBT e Você. E antes deles cantarem, você já sabe quem tá aqui, a gente vai mostrar um trechinho do clipe que eles lançaram agora, junto com João Bosco e Vinícius. Olha só que legal! Segui apaixonado, travei os lábios, continuo sendo fiel separado, fiel separado. Canta com a gente, João Bosco e Vinícius! Tamo junto, Tony Kleber! E fica um querendo saber como o outro tá, mas ninguém quer ser o primeiro a perguntar. Quem não vai deixar pra depois? Quem vai arriscar o primeiro oi? Quem vai arriscar o primeiro oi? Fui tocar, outro corpo minha mão tremeu, coração gritava, é a pessoa errada. Ali eu vi que eu era só seu. Coisa boa! Parabéns! Obrigada por estarem aqui. Que clipe legal, hein? Na verdade, não é nem um clipe, é um registro de uma amizade que a gente tem há muito tempo com a João Bosco e Vinícius e dessa música, que é o nosso novo lançamento. Muito bom, muito bom mesmo. E eu vou falar uma coisa pra vocês, vocês vão levar um susto agora. Sabe quanto tempo a gente já tá junto, SBT e Você e Tony Kleber? Vão fazer quatro anos. Sério? Que bênção. Vão fazer quatro anos. Você falou agora de registro de amizade, né? Eu lembrei disso. Quatro anos que vocês vêm aqui e quantas novidades vocês já trouxeram? Quantos lançamentos, quantas músicas legais, né? Quantos shows, quantos... Eu vou te falar, hoje nós temos mais uma novidade maravilhosa. Então manda, manda. Manda. Fala, 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 vai, fala. Uma hora da tarde, todo mundo almoçando, vendo a gente. É, todos sabem da volta dos amigos, né? E eu e Kleber e o Chororó, nós temos um grupinho separado de composição. E nós compusemos juntos a música de lançamento dos amigos. Ah, vá. É a música nova. Parabéns, gente. Ah, vá. Que vai ser lançado. Verdade. Que vai ser lançado agora. Que legal. Já na turnê deles, a partir de agora de São Paulo, dia 7 de setembro. Poxa, parabéns. Mais um sucesso, né? Mais um sucesso. Mais um sucesso. Que gostoso. E gravar esse clipe aí, como é que foi? Imagino, né? Foi festa. É, imagino. O João gosta de fazer arroz carreteiro, todas as coisas. E lá no estúdio, lá em Ribeirão, onde ele grava, é um estúdio lindo, lindo, lindo. E no fundo é uma cozinha e ele adora cozinhar. Pô, então? Então, enquanto estava gravando os violões lá, não sei o que, ele estava cozinhando. Cozinhando. É assim que saem as boas coisas da vida, não é verdade? É maravilhoso. Bom, então, já que a gente já tem essa intimidade, né? De quatro anos, vocês vão ser desafiados hoje. Desafiados hoje. A sentir o gosto de alguns alimentos aqui com a gente, junto com a doutora. Com o nariz tampado e vendados. Eu conheço tudo. Mas eu juro que eu não vou colocar, tipo, minhoca, barata, olho de boi, nada dessas coisas. É comidinha gostosinha, tá? Mas vocês vão ter que saber o que que é. Tá bom. Com o nariz tampado. Mas antes, vamos cantar? Vamos. Então, por favor. Tony Kleber, no SBT e você, fiquem à vontade. Qual vocês vão? Olha, a gente quer apresentar o comecinho da música dos amigos. À vontade. É, pro pessoal saber. Nós não podemos mostrar toda a música porque é um lançamento nacional, né? Surpresa. Mas é só um trechinho de como é que a música tá ficando. É assim, ó. Feito flor do mato, nossa história tem raiz. Desde muito cedo, tudo começou em mim. Primeira inspiração Sem deslizar o tom Um amor que não tem fim Só esse trechinho. Vamos esperar agora. Vamos esperar. Aqui, ó. Tem muito mais nos próximos blocos, né? Já estão separando aí, né? Já estamos aqui. Então, tá bom. Vamos pro rápido intervalo, a gente volta já já. Vamos cantar primeiro? Vamos. Vamos? Por favor. Vamos encerrar esse bloco. Então, vamos. Vamos cantar Trilhos, que é uma música nossa. Tá. Que é uma menção que a gente faz quando nós compusemos, pensando na vida como se fosse uma viagem. Olha essa música, é linda, gente. É linda, linda, linda. Aproveitem aí em casa. Vamos lá. Eu vou ficar aqui pensando. Longe na minha viagem, sigo na linha do tempo. Sonhos, amor e saudade são minha bagagem aqui nesse trem. Entre lembranças e trilhos eu vejo surgindo uma nova estação Pessoas chegando, subindo E outras partindo, deixando vagão Tantas histórias vividas, tantas despedidas Que chegam doer Em contrapartida, eu tive o prazer De encontrar alguém que fez tudo valer Você Você Foi o melhor dessa vida que eu pude viver Você 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 Já voltei em 1h21, tô aqui com o Tony Kleber hoje. A gente tá falando sobre o paladar. A doutora já explicou pra gente mais ou menos que a língua é toda dividida, né? Que coisa louca, né? Aquilo Bacana, né? Bacana Mas ó, pra finalizar nossa brincadeira do bloco anterior Eu vou ficar com a Bárbara Olha só Eu vou ficar com a Bárbara Por quê? Porque assim É, o Rodrigo tá abandonando ponto porque ele se ofende e tal Por quê? O Rodrigo fez uma ótima compra, eu achei Ele economizou 2 conto, beleza? Mas ele comprou muita bobeira Eu não ia usar nada que tem lá A Márcia também foi bem, comprou coisas legais Mas ela comprou 3 cadernos iguais É Ela já comprou pensando nos 3 É Agora a Bárbara não, massageadorzinho Palmas pra Bárbara O incenso Bárbara, incenso Ela tá precisando ficar zen Agora quem vai dançar são vocês Vocês tem labirintite? Se ficar com o olho fechado não caindo aí? Não, não, não Eu quero o bichinho Você quer o de bichinho? Então eu vou vendar esses dois mocinhos aqui Olha esse aqui tem bolinhas pra dormir Nossa bicho Vou vendar esses dois meninos Não pode comer nada Nada Vixe, mas não dá pra comer E a hora que eu falar já Vocês vão abrir a boca Eu vou pôr a comida na boca de vocês Quantas horas? Vocês vão tampar o nariz Doutora, tô fazendo certo? Tem que tampar o nariz? Tem que tampar o nariz Pra não sentir o gosto? Isso Então vamos começar Apertar aqui Apertou? Pera aí, eu vou chegar Não, eu vou falar já Vocês vão apertar o nariz Pode ficar sem apertar Senão você vai desmaiar Tá Vamos pro primeiro alimento? Vamos ver se eles descobrem Mas dá uma deixa É doce, é gado Tem que apertar o nariz? Ó gente, não vou falar o que é Hum Viram? Eu não Tampa o nariz, Kleber Aham Agora tampa o nariz, Tony O trem é esse aí Pode soltar ou não? Pode Pode soltar, doutora? Quero que solte Pode soltar Pode soltar Ah, eu não sei Filó Não É uma fruta É uma fruta É... Goiaba? Não Ah, é figo? Figo Muito bem Eu abri o nariz Veio 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 Esse sabor brilho Agora é esse, gente Mas eu senti que era figo por causa da fibra É É É, então Ele é fibroso Isso mesmo Ó o próximo Cadê a doutora? Esse sabor também tá relacionado com a textura dos alimentos Ah é? É Vem cá doutora, fica de pé aqui do lado do Tony Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tony, abre a boca e fecha o nariz Mas não dá pra deixar a ver Não dá nem pra tocar uma aguinha Nem pra tomar uma aguinha Surpresa E agora vai comer no garfo, vocês são amigos mesmo? Pode soltar o nariz Solta Hum Cogumelo Cogumelo Muito bem Eu peguei esse, doutora, porque eu tô da textura Ah não É É Exato É, na hora que põe na boca e já é mole É chata Credo Agora esse aqui, ó Vem, né Vem Eu tô tão boazinha, né? Não tô boazinha Eu não sabia dessa Eles não sabiam, tá? Esse é pão, hein? Esse é bom, vai Claire Esse vocês vão descobrir fácil É, também acho Tony Solta o nariz Hum Eles soltam o nariz e eles escobram Morango 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 Parabéns Por que que eles soltam o nariz e eles conseguem sentar? Que vem que vem Sentir Porque pra identificar o sabor dos alimentos a gente precisa do cheiro Mas olha É A gente consegue ver se é doce, salgado, azedo, mesmo sem o cheiro Mas pro sabor em si, precisa de sentir o cheirinho Eu posso perguntar uma coisa? Pode, pode Tem a ver com o sistema límbico? Também O olfato tá bem ligado no cérebro, assim, que é parte do sistema límbico que dispara as memórias Sistema límbico Também Isso Sistema de emoções e sentimentos Sim O sabor tá bem ligado com as nossas memórias afetivas Isso Então Às vezes algum... Isso Algum alimento é mais agradável Mais... Clever? Tony Pode abrir? Esse trem é bom, hein? Pode abrir? Pode Ai, eu não mostrei pra vocês aí de casa Não 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 Errou Agora já engoliu Quer mais? Eu quero Vai xixi Vai Não, batata doce? É, é xixi de batata doce Tipo batata Toma mais um, Tony Toma mais um, Tony Isso é gostoso Mais um, mais um Vou mostrar pra você antes Muito bom Esse aqui eu curto Também Já vai? Já vai, já já Tô mostrando pra TV Vamos ver Mas você tá comendo? Vocês tão com fome, né? Mas de nariz tapado não tem como saber Não, tô comendo xixi Vai, nariz tapado Vai Vai, vai Tony Salsicha Pode roubar Salsicha? Ah, sem braço Já é É verdade, você é? Hum, tá fácil, hein? Não, mas tá gostoso, hein? Tá bom Continua nessa situação Doutora, na próxima eu tenho que botar um tipo olho de cabra Eu também acho barato O Cleber não tem como O Cleber, ele descobre tudo O que é isso, gente? Se ele for no programa do Silvio Santos, ele vai descobrir tudo O que é isso aqui? Qual é a música? Eu não sei o que é isso Vixe, eu bonito Vixe Pega um baldinho pro Cleber aí Pode pegar É minhoca? Não É de comer Como é que é? Cleber, fecha o nariz Tony Esse eu duvido Esse eu duvido Não duvida, doutora? Também duvido Não sei Provolone Neca Não Errou Mas é que Não Fala no microfone, Tony Não consigo descobrir Querem mais? Eu quero Você tá achando que é a hora do almoço agora aqui Quer mais um, Tony? Não Gostou, não Gostei, gostei, mas eu tô tentando descobrir por isso daqui Esse tem um jeito de descobrir esse sabor, doutora? Sei lá, jogando pra um lado da língua Jogando pra trás, jogando pra frente Fazendo assim, fazendo retrogosto, sei lá, tem algum jeito? É importante, quando a gente mastiga A gente tenta jogar o alimento em todos os lados da língua Pra gente poder identificar melhor o sabor Acho melhor você nem falar o que, que eu já engoli É, a vida é assim Nada? Nada? Não vou descobrir? Parece provolone, mas não Valendo 10 pontos Que tá todo mundo pobre Nada? Vou falar Mas é de queijo? Quase 2 1 Tofu Pode tirar a venda Vocês foram bem, vai Vocês foram bem Tofu Eu sabia que eu não gosto de tofu, por isso que eu Eu também não gosto Toda vez que vai em um restaurante japonês Olha aqui, ó Saberam como é esse tofu É muito gostoso Não gosto não Então faz então Incrível, hein? Eu não sabia isso não Tem aguinha pra vocês beberem? Tem, tem tem Agora depois de toda essa comida vocês vão ter que cantar Aí que a gente vê se o cara é bom, né? Eu vou sentar lá com a doutora Aí que a gente vê se o cara é bom, gente Depois que comer tofu, salsicha O que mais? Chips Moranguinha Moranguinha Mas eu peguei leve, vai Olha que mesa bonita Tudo gostoso Tirando a salsicha que não é muito saudável e o resto tá de boa, né? Muito gostoso Mas é verdade? Então vocês sentiram o gosto só depois de vocês soltarem o nariz? Só depois Pode fazer o teste, é incrível Que coisa Vou fazer depois Tá bom Então fiquem à vontade pra encerrar nosso bloco Vamos lá, vamos cantar uma música então Já que os amigos voltaram e a música de lançamento É uma música que a gente escreveu junto com o Chororó Vamos homenagear os amigos cantando uma de cada Boa Nessa nós vamos começar com os reis da música sertaneja Chitãozinho e Chororó Que é? Página de amigos Tony Kleber ao vivo Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer Beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Diz que em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Tony Kleber ao vivo já Ó, só, você viu né? Quase quatro anos de parceria Daí a gente faz esse tipo de coisa sem avisar vocês Gostaram da brincadeira? Adorei Tempo voa né? Tempo voa Quero agradecer a presença de vocês aqui Gente que agradece Mais uma vez muito obrigada Valeu, sucesso com clipe novo pra vocês Muito obrigado Show de bola né gente? Muito gostoso Doutora obrigada também por ter vindo Sucesso pra você Obrigada E vamos lá Tony Kleber ao vivo no SBT e você Pra encerrar o programa de hoje Com a música nova Como que vai ser? Fiel separado Adoro, adoro música nova Ó, fica com Deus Aproveita seu final de semana, tá bom? Curte, 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 curte Vamos lá Por algo bobo a gente terminou A culpa sua, a culpa minha não foi falta de amor De novo eu tô sozinho aqui pensando Por que que a gente terminou gostando? Vai saber E fica um querendo saber como o outro tá Mas ninguém quer ser o primeiro a perguntar Quem não vai deixar pra depois? Quem vai arriscar o primeiro oi? Quem vai arriscar o primeiro oi? Fui tocar Outro corpo, minha mão tremeu Coração gritava, é a pessoa errada Ali eu vi que eu era só seu Fui beijo Fui beijo